E aí ninjas, já faz aí já um tempo né que eu não tava mais postando vídeo de FNAF 2 no canal, mas hoje eu resolvi aqui gravar pra vocês, beleza? Então bora aqui fazer a noite 3, e se você gostar do vídeo se inscreva aí no canal e ativa o sininho e deixa o seu like, bora lá, é um jogo super legal, sério eu não sei porque eu parei de gravar, mas beleza, eu vou botar aqui a carro, eu vou já dar a corda aqui no Puppet aqui, e eu estou junto com o Richard James, é, e vê no nosso vídeo que a gente postou, de Minecraft, tá muito legal, a gente pode fazer dois vídeos, sim, que talvez você vai trocar o nome, né que é Minecraft, eita, olha o Fox, olha o Fox, sim, cadê, ó, pisquei já, pisca muito nesse Fox, e bora começar aqui da corda, cadê aquele Bonnie sem cara, tá lá ainda, ele aparece por segundo, sim, daí é ruim que ele apareça junto com o Fox, a gente tem que ficar bem esperto no som, pra quando ele aparecer a gente já ficar esperto, né, quando o Fox aparecer, beleza, se você acorda lá no Puppet, eu não, o Bonnie ainda tá ali, cadê a Mango? Cadê? Cadê? Tá ali ainda, tá tão bem, ainda tá bem, ainda tá bem, são meia noite ainda, Richard, não tá noite e três, cadê o Bonnie? Cadê o Bonnie tem cara? Deixa eu ver aqui, opa, quem? É o Bonnie, é o Fox. eu vou ficar muito bravo com esse fogs tomara que ele não venha lá pisquei tal o seu fogs quando eu banho sem cara já a voz de lá que aquela tica ali jarson cadê é bom agora fica esperto acho que o próximo vai ser aquele bônus em cara olha aí cherson que mastiga arregaçado e um bônus ah não balão boy balão boy não como como é cherson agora o foco foi embora isso escuta nossa agora eu tenho que tomar uma espera muito rápido ainda bem que eu não coloquei a máscara né beleza fox duas horas da manhã cadê aquele boizinho cara ele tá aqui não onde que ele tá isso que tá fox para de se zoeira em ele tá aqui ele tá aqui aqui ó se eu der corda aqui antes que fica difícil pra mim onde que tá aqui ó não sei tem um bônus ali já era galera agora ai eu ainda me assustei o louco já sabia que ia tomar uma espera e ainda leva o surto game over nossa galera tá muito difícil esse bônus em cara junto com esse fox e não parece isso com esse fox tipo o fox não gosta do prênis se a gente colocar a máscara nessa parte do bônus em cara não vai dar o foco vai é o objetivo é tirar ele primeiro com a luz e depois pelo que eu ouvi é sempre aparece fox depois do fox depois do bônus em cara depois o fox aparece atrás depois do fox sai depois a gente tem que tirar o bônus depois do bônus ele fica aqui do ladinho aqui isso aqui foi um paulo como assim não tem padrão nenhum richardson peraí galera é o fox agora eu acho do bônus em cara tão maluco que a cara não Balloon Boy Sai daqui Cadê? Pesquei Balloon Boy, para com isso Ai Foi moro? Foi o Fox? Não Tá, pisquei já lá para o Fox Cadê o Balloon Boy? Cadê ele? A Chica está ali A Chica louca, né? A Chica antiga Pisquei para o Fox Beleza Deixa eu abaixar agora isso aqui um pouco Para aí Tubulação Tubulação Sabia Ai Que susto Ah não E esse som muito Já era Ah não Os aros Pelo amor de Deus Uma hora da manhã ainda, gente Os animatronics estão muito... Né? Ah, Jesus Mais um Não O que eu estou fazendo? Já era Olha o Jumpscare Não, vazou Eu acho Espera Tubulação Balloon Boy Ai Nossa, galera Tá muito Tenso Mas esse foi o vídeo aí Espero que você tenha gostado E tchau 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 Tchau